Música Please, nós vamos querer pato ao molho de alcaparras holandesas. Adoro. Mam, eu quero... Ovo! Como assim ovo, Darlene? Mammy já te ensinou que ovo não é comida para pessoas requentadas como nós! Mammy, patinho é bichinho, eu não quero pato! Pato, please! Mammy, precisa ir ao banheiro. Mammy já te ensinou, não é banheiro, é Toil'd, let's You live! Agora vá. Yes, mami, você é mami Darling Hi Que? Eu disse oi Ah tá, oi Qual é seu nome? É Pedro, mas você pode me chamar de Pedrinho Por que você tá aqui sozinha? Ai, que minha mulher vai ser lá Lível Green My gosh O que você está fazendo? E quem é esse com você? Nada, mami Nem vi, não Falo com o que eu queria Acho muito bom Agora vamos Não quero você falando com gente Desse tipo Caro, meu bem É uma honra recebê-la Senhora Lise Vamos Direto Ao ponto Chegou aos meus ouvidos Que os senhores vão fazer uma audição Para o esplendoroso musical Angel E eu digo Que não existe a menor possibilidade Da minha linda filha Liv Não ser a protagonista É, senhora Lise Nós temos que fazer audição São as regras Regras? Como assim regras? Ou o senhor já se esqueceu Que o meu marido Pai de Liv É sócio majoritário Dessa escola E o padrão internacional Da nossa escola Foi importado Do nosso escritório Do Texas Houston Da nossa renomada diretora Juliana de Moraes Eu Dito As regras Mom, please Não quero fazer musical Eu quero saber Terminário Não deixem cantar Shut up Sir Helen Stan Estamos entendidos? Sorriso não Você é uma estrela E ganhará o Oscar 2028 Eu, mam Please Me deixe em paz Darling Darling Boa tarde Eu quero um cordeiro ao vinho branco Com mousseline de barulho Você come bichinho? Não, eu só como bife com batata frita E bife é o que? Bife é bife, ué É vaquinha Liv é o green Pare de cochichar Mami já te ensinou que é deselegante Eu só tava falando da vaquinha, ué E o que tem a vaquinha? A vaquinha tem carne boa pra bife Não quero vaquinha Mas meu amor A vaquinha é proteína E você precisa de proteína Para crescer com saúde e beleza Beleza sim Tipo de mami Coma Ox My gosh Novaca Cordeiro Ô gente Gente, vocês viram? Passou uma mulher loira Toda chique Foi falar direto com o diretor Ela tava com uma menina junto com ela Parecia dupla sertaneja Liv e Lizzy, sabe? Ai eu vi, mas ó De chique não tem nada, tá? E a loira é de farmácia A única coisa que eu sei É que as duas estão lá dentro Com o diretor alo Tem coisa boa por aí Quem disse? A quinta coisa boa que dia Só chatice, hein? Pelo que eu sei Essa aí é a dona da escola Quem te disse? A minha mãe Ela trabalha numa produtora Que é importante Ela produz os musicais E os eventos aqui da escola Se essa menina for filha dela mesmo Vocês sabem que vem marmelada por aí, né? Ai galera Tá todo mundo nessa agitação Por causa desse musical Eu não canto Não danço Acho que nem vou participar Ainda me sinto meio inseguro Talvez eu prefira a TV Eu não sei, sei lá É, talvez eu prefira a TV Eu não sei Ah, eu gosto de tudo Não, não Eu quero muito participar Minha vida é musical, né? É, eu tô estudando muito pra isso E tomara que tenha coisa pra menina, né? Ó, eu como maestro Vou participar também Você é maestro? Você tem idade pra ser maestro? Claro Se minha deusa estiver no musical Eu faço poste, faço mosca Eu faço qualquer coisa Tá apaixonado, cara Eu tenho notícia em primeira mão Debby já tá no Brasil Pra gravar o seu novo clipe Fantástica, Debby E eu já sou maestro, né? Sou arranjador também Posso participar ali Isso é tudo, né? Você arranja o quê, gente? Já tô confuso aqui Ai, gente Você assiste negócio de música assim Não entendo não Meu lance é posar Modelo Depois da Leinha A Bé Bibi É a minha Amor Amor 2 Projeto Tá bom, tá bom Ah, ela é tão faneu Você até errou o nome dela Que é Bé Bibi, né? Amorzão Tá emocionado, né? Amorzão 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 Você é nova, né? Tá vendo que ela é novinha? Ai, burrinho Ela tá perguntando se ela é nova na escola Hum, fozinha, não falei com você não aqui Falei que o papo é reto aqui Você não vai me falar que você é parente da faxineira, né? Olha, eu não vejo problema nenhum ser filha da faxineira Mas não, eu não sou É porque você tem uma cara de faxineira Como é que é ter cara de faxineira? Ah, como a sua, né? Olha pra você, cara, jeito, tudo Discriminação de qualquer espécie é crime E você já tem idade suficiente pra saber disso Infelizmente, a educação vem de berço E isso, obviamente, você não tem, né, Laura? Ai, como você é nojenta e antipática, garota A Melissa é linda E mesmo se fosse barraqueira, faxineira Ou seja lá o que for, ela continuaria maravilhosa Eu não vejo lindeza aqui, não Só cafunice Se eu te disser qual é a sua cara Sai daqui, garotinha insuportável Quê? Olha só, fica quieta, tá florzinha Porque senão eu vou quebrar a sua cara, bi Desce Não sei Não sei Vem aqui, então Não sei Eu sei Sabe o quê? Não sei Não sei E aí, tá tudo bem com vocês? Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei O que foi? Dói? Eu sei que ia passar por coisas difíceis Vai ficar tudo bem Eu sei Eu sei Não sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei O Luigi é aprovado. É só porque ele é filho do diretor, né? Ele não vem em nenhuma aula. Mas isso não vai ficar assim. Eu vou falar com a minha mãe. Olha, eu sou muito boa. Na verdade, eu sou melhor que todo mundo aqui. Tem alguma coisa errada. Cadê a Sheila? Ela falou que eu tinha passado. Ela sempre me elogiou. Falou milhões de vezes a mesma coisa. Cadê a Sheila, meu? Não tô nem aí pra essa parada, entendeu? Só um saco ficar fazendo as mesmas aulas de novo. Só tô nessa parada de elite e do talento porque a galera daqui é de elite. Então tem uma grana. Dá pra fazer meus corre. Que pena que a Liv foi embora, né? Ela podia morar aqui no Brasil. Eu adoraria. Ela é tão linda. Será que não vamos passar daqui? Eu não sou aluno. Mas é meu convidado. Vou tentar pedir pro meu pai pra ver se você consegue estudar aqui. Mas minha mãe não pode pagar. A gente é meio pobre. Não, a gente é muito pobre. Sim, mas... Vamos falar com ele. O meu pai, né? Quer dizer, o diretor Allan. Eu não posso chamar ele de pai aqui. Já já ele tá vindo. Oi, filho. Oi, pai. E aí, quem é esse rapazinho? Ah, ele é meu amigo, o Pedrinho. Ah. Eu queria muito que ele estudasse aqui. Pode? É, mas ele não fez prova e veio transferido? Pai, ele é meu amigo. Amigo? Nunca ouvi. Amigo de onde? Ah, da minha escola. É da minha sala. O pai dele é dono daquela empresa de publicidade que tem conta aqui na escola. A arte em si. Arte em nós, filho. É, é isso mesmo. Eu acho que eu devia ter sido reprovada, sabia? Pra ver se minha mãe parava de vez com essa palhaçada. Sabe, eu fui super mal. Como? Como que eu fui aprovada? Será que tem dedo dela nisso? Você sabe, ela conhece todo mundo aqui. Se ela tivesse metido, eu não vou aceitar, não. Eu não vou aceitar. Olha, eu acho que teria sido pior se você tivesse sido reprovada. Imagina. Ela falando no seu ouvido que você não passou, não se esforçou. Pelo menos a minha avó nem liga, sabe? Ela só quer que eu passe tempo e cisma que eu tenho talento. Sabia que eu tinha sido reprovada. Eu tava morrendo de medo, sabe? Eu sou muito estranha. Todo mundo me acha estranha.